Perço da música sertaneja, Goiânia é o principal destino dos cantores que sonham com o sucesso. A capital de Goiás ficou conhecida por consagrar a carreira de músicos que saíram do anonimato e ficaram famosos. Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Marília Mendonça. A capital também virou a casa de muitas celebridades. O mineiro Gustavo Lima se mudou para Goiânia em 2008 em busca de sucesso. Zezé Neto e Cristiano também chegaram à capital sertaneja buscando a fama. A dupla do interior de São Paulo, que chegou a pensar em desistir da carreira, estourou no mercado em 2016 com a música Seu Polícia. Goiânia atrai muita gente que tem o sonho de construir uma carreira de sucesso, porque é aqui que estão os grandes escritórios da música sertaneja. Além disso, por estarmos na região central do país, a logística é estratégica e a fama de Berço Sertanejo é uma boa propaganda para quem está começando. O Johnny chegou de Ponta Grossa no Paraná tem um mês. Lá eles preferem valorizar o cantor de fora do que de dentro da região, né? É uma cultura já de eles lá. E eu vim para Goiânia aqui, o que eu notei em Goiânia foi que aqui o povo é mais receptivo, o povo é mais acolhedor mesmo na música, o povo abraça você mais. O jovem de 25 anos com estilo e vozeirão quase desistiu da carreira. Um mês e pouco atrás eu estava desistindo e agora apareceram os empresários aí na minha vida e me acolheram, transformaram minha vida no que está hoje, graças a Deus. Eu estava desistindo, estava parando de cantar porque onde eu morava lá, infelizmente as coisas são bem mais difíceis para a música. Meu sonho é crescer na música, a minha essência é minha família. Servir de uma família muito humilde, tenho muito orgulho disso. E o meu sonho, claro que eu amo muito a música, a música é a minha essência. Meu sonho é tirar minha família de onde eles estão e dar uma vida melhor, né? Para o meu pai e minha mãe. Graças a Deus já está mudando as coisas para eles, já, né? E eu sou muito grato a isso, a Deus. Vou cantar uma música nova aí. Deixa de ser fresco, nós é do mato mesmo Mete esse fumo no beiço E manda uma dose para o peito Deixa de ser fresco, nós é do mato mesmo Mete esse fumo no beiço E manda uma dose para o peito Aqui é bruto mesmo A dupla Zé Lucas e Rainan veio de Brasília Os irmãos começaram a carreira em 2015 e estão batalhando por um espaço no meio musical É meio complicado assim no começo, mas a galera vai começando a aceitar, né? Depois de um tempo a gente vai mostrando o nosso trabalho E com fé em Deus a gente vai conseguindo, graças a Deus o povo está aceitando bem a gente A gente sabe que é muito difícil, mas estamos dispostos a lutar e como estamos lutando, né? Mas difícil, nada nessa vida é fácil, mas com fé e trabalho e humidade a gente vai chegar lá Com a boca desse copo americano eu passo horas conversando Ele não mente, não me ilude Com esses falsos eu te amo Esse copo americano sabe o que é que eu estou falando Pois igual meu coração ele também já está brincando Os primeiros anos da trajetória de quem sonha com a música geralmente são mais difíceis mesmo A dupla Gustavo Moura e Rafael tem 10 anos de carreira Já gravaram 5 DVDs A nova música de trabalho tem 11 milhões de visualizações na internet E não para queimar, não se arruma, se troca, dela apagada Nem santo gosta, deixa eu te acender de novo Deixa eu te acender de novo Mas antes do sucesso, os irmãos batalharam muito Quando começou a tocar nos bairros em São Paulo, a dificuldade nossa era carro, né? Porque quando ele tirou 18, não tinha carro para ir para os bairros fazer E nosso tio tinha um monza velho encostado assim Falei, cara, você está com problema de carro aí, cara, esse monza tem 5 anos que eu nem ligo ele Mas se quiser pegar aí, vai nós pegar esse monza Fazer... Presente dado, né? É, presente de grigo, né? Fazer esse monza funcionar foi umas 5 horas para fazer A gente fazia naquela época lá, showzinhos, barzinhos, 150 reais Ele, literalmente, era 50 reais por esquina que ele gastava de álcool O mercado da música sertaneja é o mais concorrido do meio musical São muitos talentos, poucos se destacam Dá para perceber o artista que trabalha somente por dinheiro E aquele artista que tem um sonho Um sonho de alcançar um sucesso Um sonho de melhorar a vida dos pais, da família E isso faz com que essa pessoa se persevere cada vez mais Fazendo com que muitas portas vão ser fechadas Mas se ela treinar, se ela persistir, se ela insistir de verdade no sonho E estiver muito preparado, ela vai alcançar, sim, o que ela precisa E nessa busca pelo sucesso, a parceria faz toda a diferença Os sertanejos dividem composições, melodias E planejam o longo caminho até a fome Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna vando e o coração de quatro